Senhor presidente, senhoras e senhores membros da mesa, senhoras e senhores deputados, imprensa, cararia, senhor presidente, como o deputado Antônio Pereira falou agora há pouco, eu estive na CINFRA, na comissão de licitações, na CPL, daquele órgão, acompanhado dos prefeitos João Zindo de Maisão, prefeito de Taipava do Grajaú, Adailto Cavalcante, prefeito de Fernando Falcão, com seus respectivos presidentes de câmaras, vereadores, acompanhando os secretários para presenciar a entrega dos envelopes, a habilitação das empresas que estão concorrendo no lote das estradas e várias estradas que ligam os municípios do estado do Maranhão, da promessa feita pela governadora Rosana Sarney, que iria interligar todos os municípios até o final do seu governo, veio a proposta de empréstimo para esta casa do Banco Mundial, aqui o aprovamos, aprovamos essa proposta, o empréstimo, o governo contraiu o empréstimo, nessa formalidade, deputado da Graça Paz, onde iria ligar os municípios e realmente lá estavam alguns municípios, a primeira, o primeiro lote, que foi aberto por volta às nove e meia, dez horas da manhã, eu acompanhado os prefeitos e beneficiaria dois grandes municípios do estado do Maranhão, Barra do Corda, ligando a Fernando Falcão, que são 97 quilômetros de estrada de chão, realmente você, em uma caminhoneta, são cerca de duas horas, duas horas e meia, deslocando o município ao outro, e esta foi uma proposta, foi um compromisso de nós aprovarmos o empréstimo e esses municípios serem beneficiados com a ligação da estrada através de asfalto. Também, a estrada de Itaipava do Grajaú, a BR-226, no povoado Alto Brasil, povoado ex-presidente, que está no meio daqueles povoados que estão se adequando e se adequaram e se adequou para se tornar município, se tornar independente. O Alto Brasil, município de Grajaú. Então, interliga 76 quilômetros de estrada da BR-226 ao município de Itaipava do Grajaú. Essas empresas se habilitaram, somente cinco empresas, deputado Afonso Manuel, só cinco empresas se habilitaram. E do Maranhão, somente uma, ainda é Concil. Do estado do Piauí, uma a sucesso, e uma do estado do Tocantins e duas de São Paulo. Foram as cinco empresas que se habilitaram para concorrer à licitação desse lote de estradas que interliga vários municípios. E na hora foi discutido que o momento é de verificar toda a documentação, cada empresa, verificar a documentação da empresa que está concorrendo e a CPL fiscalizar, olhar, periciar toda a documentação exigida dessas cinco empresas. Hoje não pode mais. Somente as cinco empresas que estão concorrendo a esta licitação em pavimentar com asfalto essas estradas, inclusive as duas que aqui já falei. E segunda-feira, por volta das 15 horas, será realmente aberta a licitação e vamos conhecer a empresa vencedora deste lote. Somente essas cinco que estão concorrendo, se habilitaram, estão concorrendo e segunda-feira vamos tomar conhecimento de quem for vencedor deste tão grande lote, para que nós possamos, em cima dos compromissos, visitar os municípios e dizer, a obra está sendo iniciada e irá iniciar o mais rápido possível, porque a partir de segunda-feira as empresas têm cinco dias para contestar ou não a viabilidade, contestar ou não a sinceridade e a documentação exigida das empresas que estão concorrendo. Somente essas cinco. E nós só tivemos no Maranhão uma empresa, que foi a Indeconsil do Maranhão, a sucesso do Piauí, uma empresa, deputado Marcelo Tavares, uma construtora do estado do Tocantins e duas de São Paulo, para que nós possamos conhecer a empresa vencedora. Mas, senhor deputado, também estamos trabalhando no sentido, dentro desse projeto, o governo do estado, pavimentar uma estrada tão sonhada lá na nossa região, na minha região, a região do deputado Tatá Milhomi, onde também é de Barra do Corda, a MA012, que liga Barra do Corda, a São Raimundo do Doca Bezerra. Em minha extra, que já está sendo concluída, de São Raimundo do Doca Bezerra, a São Roberto, de São Roberto, a Esperantinópolis. É a única daquela região nossa que vai ficar aguardando a licitação, que também a governadora Rosana Sarney já prometeu que fará antes do término do seu governo. E assim estivemos com o nosso secretário de infraestrutura, o secretário Luiz Fernando, onde também lhe prometeu. E também a estrada que liga São Pedro dos Crentes, a Fortaleza dos Nogueiras, também está nesse lote que foi aberto ontem. Então, quero aqui, mais uma vez, dizer que o governo está cumprindo o seu compromisso. O secretário Luiz Fernando, que está percorrendo o Maranhão, que estive com ele, Engenho de Papo dos Vieiras, Fernando Falcão, Barra do Corda, Fortaleza dos Nogueiras, e tanto o outro município, Formosa, Serra Negra, São Raimundo Acabezerra, São Roberto, também cumprindo o seu compromisso e secretário do governo da governadora Rosana Sarney. Muito obrigado, senhor presidente.